Não é novidade para ninguém que a recém-casada, Zuleika Benza, está muito feliz por contrair o casamento com o homem que ela ama, mas o que mais chama atenção, é profunda a reflexão que ela fez sobre seus objetivos, ela usou a sua conta do Instagram e falou essas lindas palavras que está a emocionar Angola e o mundo, ela disse o seguinte. Viva intensamente este espetáculo único, chamado Vida. Tenha metas, estabeleci várias ao longo da vida e aos 29 todas as metas que estabeleci foram alcançadas, por intermédio de muita fé, trabalho árduo e aprendizagem. Crie várias estruturas à sua volta. Financeira para ter um lugar confortável para morar, ter como educar os teus filhos, viver bem, ter renda extra, uma festa de casamento dos sonhos sem depender. Emocional, para lidar com as tuas e com as emoções dos outros, entender que somos seres humanos, nem sempre as nossas emoções nos levam a boas ações. Psicológica, a vida muda em nós também, a cada passo uma responsabilidade diferente, devemos nos comportar como tal. Espiritual, Deus na frente de todos os projetos da tua vida, é sucesso garantido. Estabeleçam metas, desde os 19 anos que faço isso e sempre deu certo, desde ter emprego, quanto tempo ficaria nele ter casa, quando casar, ter filhos. Vivam a vossa realidade, porque no final do dia quem paga as tuas contas és tu, e não os que falam de ti. Decide a tua vida no silêncio, deixa o sucesso fazer barulho. Vou acrescentar, aprendi agora com uma seguidora, nem todas as metas serão alcançadas, alcancei as minhas, mas mudei várias vezes de estratégia e até de metas. Comecei a trabalhar por elas muito cedo, e ainda tenho muito por alcançar, vivo de metas e trabalho por objetivos diariamente, oração com toda força, orem muito, dedicar tempo a Deus em tudo e vão conseguir, ele escreve histórias bonitas para nós, sabe bem de onde me tirou e o que me deu até hoje, sou testemunho da graça de, Deus nas várias áreas da minha vida, frisou Zuleika Benza. Obrigada por assistir, não resta dúvida, o quão feliz está a nossa amada apresentadora, que todos possam se esforçar para alcançar seus objetivos. O que podes dizer destas lindas palavras proferidas pela Zuleika Benza? Deixe seu comentário e like, obrigada!